Atenção, isso daqui não é uma tradução, é apenas humor, não tem objetivo de ofender ninguém. O canal foi feito por retardadas mentais e o único objetivo é tentar se socializar pra se dar bem na vida. Todos aqui amam Blackpink. Blackpink na sua área. Please, no combate contra mim, tu não é páreo, sou blindada contra riste retardado, não esquenta a beat, eu entendo o seu lado, queria ser eu, mas não passa de um otário. Nem vou falar desse teu fogo no rabo, admite logo que tu é um fã incubado, fala mal de mim, mas não tenta me esquecer, Até tentou, mas da sua mente eu não saio. Pode late, bicho, teu veneno não me abala. Pensou que ia falar merda e eu não ia dizer nada, que era princesa comportada, mas eu sou uma queen. Sabe? Oh, no, no, you better run, run, run. Estou no topo, mas que é porque eu lutei? Corre atrás do meu sonho sem, deixa mais. Pensa que vai me derrubar, ah, mas não vai. Tu vai conhecer essa frequência, vê? Please, já é tempo de entender esse recado. Se não entendeu, talvez com burro não funcione. É o que Blackpink tá mandando seu recado. Se vai me atacar, então, baby, te prepara. Pode late, bicho, teu veneno não me abala. Pensou que ia falar merda e eu não ia dizer nada, que era princesa comportada, mas eu sou uma queen. Savage? Oh, no, no, you better run, run, run. Oh, no, no, you better run, run, run. Estou no topo, mas que é porque eu lutei? Corre atrás do meu sonho sem, deixa mais. Pensa que vai me derrubar, ah, mas não vai. Tu vai conhecer essa frequência, vê? Por mais que você seja amiga, não sou fraca, entenda. Quanto mais forte a tempestade, mais alto eu vou. Eu não tenho nada a dizer, se quiser ver, eu te mostro a atitude. Mesmo que eu não diga nada, todo mundo sabe. Eu sou... Cervente. 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 Sou uma lady, 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 lady Sou uma queen, 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 queen Blackpink in your area Ah, eu quero Deixe o seu like Compartilhe seus amigos em que Eu só quero que se inscreva no canal